Se ainda não esqueces Sempre vesti Canções que sempre cantei E as cores que sempre escolhi Sabes eu ainda passo Muitas noites sem dormir Mas de manhã ao levantar Sinto frio e já não sei sorrir E as cartas que te escrevo Mas que acabo por rasgar São sempre iguais Só falam de amor Pedem-te para voltar Se ainda não esqueces Os momentos de prazer Que uma criança nos deu Desde que a vimos nascer Ao fim de um dia de verão Passei o saber a mar Deixando atrás pela areia Os pés marcados a paz Se ainda não esqueces Os silêncios que cruei Para não dizer-te a chorar Que foste o único que amei Se ainda não esqueces Mas no dia em que nasci A nossa primeira noite O pouco que te pedi Sabes eu ainda passo Muitas noites sem dormir Mas de manhã ao levantar Sinto frio e já não sei sorrir E as cartas que te escrevo Mas que acabo por rasgar São sempre iguais São sempre iguais Só falam de amor Pedem-te para voltar Sabes eu ainda passo Muitas noites sem dormir Mas de manhã ao levantar Sinto frio e já não sei sorrir E as cartas que te escrevo Mas que acabo por rasgar São sempre iguais Só falam de amor Pedem-te para voltar São sempre iguais Só falam de amor Pedem-te para voltar Pedem-te para voltar Pedem-te para voltar Pedem-te para voltar